O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-geral do Alckmin serão diplomados hoje em Brasília pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que tem mais informações pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? A cerimônia está marcada para as duas horas da tarde aqui no Tribunal Superior Eleitoral. E a diplomação, ela é um ato da Justiça Eleitoral que atesta que os candidatos foram eleitos e também estão aptos para a posse, para tomar posse no cargo após passados os prazos de questionamentos previstos em lei. Na ocasião, o presidente e o vice-presidente eleito receberão diplomas assinados pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Destaco, né, Mara, o forte esquema de segurança aqui nas imediações do tribunal, né? As vias aqui próximas já estão fechadas e protegidas com grades. Além disso, o governo do Distrito Federal reforçou o efetivo das forças policiais aqui na região, aqui nas imediações, né? E também toda a movimentação, né, ao longo do dia será acompanhada por meio de imagens. Quanto à posse, Mara está marcada para o dia 1º de janeiro. A transição de governo, né, espera, né, a presença na esplanada dos ministérios para essa solenidade cerca de 300 mil pessoas, né? E falando em futuro governo, né, o presidente eleito já definiu os primeiros nomes que vão compor o primeiro escalão. Vamos ver mais detalhes na reportagem. O anúncio feito pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já era esperado e cinco ministros já estão definidos. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, comandará o Ministério da Fazenda. O senador eleito, Flávio Dino, será o ministro da Justiça. Já o governador da Bahia, Rui Costa, vai assumir a Casa Civil. Para as relações exteriores, foi indicado o embaixador Mauro Vieira. E o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, ficará à frente da defesa. São pessoas da mais extraordinária qualificação e qualidade para exercer a função que lhe foi delegada. Vai ter outros ministérios e vocês vão ver que nós vamos colocar, sabe, muita gente para participar. Vai ter mulher, vai ter homem, vai ter negros, vai ter índios, ou seja, nós vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira na sua total plenitude. Flávio Dino anunciou o futuro diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues. Ele chefiou a segurança de Lula durante a campanha eleitoral e foi secretário de segurança para grandes eventos, coordenando as ações de segurança da Copa e da Olimpíada realizadas no Brasil. Já Rui Costa, em conversa com jornalistas, comentou o papel da Casa Civil na integração entre as pastas. Nós articularemos e trabalharemos sempre para as ações transversais, articuladas. Se a gente quer uma execução rápida, nós temos que envolver todos os entes que, direto ou indiretamente, possam ter influência sobre aqueles projetos. Segundo o presidente eleito, com o final da transição na terça-feira, a equipe deve apresentar um relatório final com o diagnóstico de cada área, as emergências orçamentárias e as sugestões de revogação. Num rápido balanço dos trabalhos até agora, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, reforçou o caráter plural e econômico do gabinete de transição. A menor execução orçamentária desde 2006 foi a mais participativa e a mais econômica. De 50 cargos, apenas 22 foram nomeados.